Agora tem também aí algo que você está testando, que eu fiquei muito interessado quando você falou, lá no encontro também, que é a questão das mini férias, né? Porque é algo que hoje na minha vida, eu por ter um pouco mais de flexibilidade, eu sinto um pouco isso, que eu meio que estou sempre em férias e meio que estou sempre trabalhando. O que tem seu lado positivo e seu lado desafiador de separar, encontrar um bom equilíbrio, nem todo mundo consegue ter a disciplina e tal. Mas você encontrou um modelo muito interessante que ajuda a simplificar essa mistura que a gente tem hoje de trabalho, né? Pra lazer, você acho que encontrou uma fórmula bem interessante, então fala um pouquinho sobre ela aí, como está sendo a sua experiência. Nossa, legal, cara. Bom você falar disso. Ainda mais pra um cara que está tão acostumado a viajar. Primeiro, como que eu cheguei nesse método? No início desse ano mesmo, eu diria que foi mais um período difícil, em que eu estava bem ansioso, estava com alguns problemas na empresa mesmo. E precisava mudar ou pivotar, né? Já, sei lá, quantas vezes eu já pivotei o negócio, mas é incrível. Cada hora é um desafio diferente que aparece, a gente precisa se adaptar, mudar, então não tem, assim, a estabilidade 100%. As coisas vão ficando mais fáceis quando você tem uma clareza do futuro que você está seguindo. E eu estava usando um método de vendas online que não era compatível com o tamanho da equipe que eu estava crescendo. A gente estava em 18 pessoas e eu estava muito mais presente como gestor do negócio e perdendo um pouco da minha essência escrevendo, produzindo conteúdo. Caras que são bem essenciais para o que eu faço hoje. Então, no início desse ano, eu posso dizer que, assim, eu estava com um burnout, um excesso, estresse, trabalho. E isso é devido ao empreendedor ser tão intenso que, quando ele trabalha em casa, ou ele tem essa liberdade para trabalhar quando ele quiser, se ele não se dá o tempo necessário para descansar, como um atleta precisa descansar após um treino intenso, ele acaba entrando nesse overtraining, esse treino muito pesado e exaustivo. Então, eu estava trabalhando no final de semana, quase todo final de semana, janeiro era direto, trabalho de segunda a domingo, encontro presencial, imersão que eu dava, palestra que eu dava, até um ponto em que meu próprio organismo falou, vai com calma, você está exagerando, então, batimentos mais elevados, às vezes umas crises de ansiedade. E eu pensei, cara, isso não está certo, esse não é o caminho que eu desenhei para a minha vida. E, a partir disso, eu tomei conhecimento de uma metodologia lá fora, de um cara chamado Sean West, que estava falando sobre viagens sabáticas. E a analogia era, alguns professores universitários tiram o ano inteiro, após o sexto, trabalham seis anos e tiram o sétimo ano inteiro para, às vezes, escrever um livro, às vezes, para ter uma nova visão sobre a carreira deles. E eu pensei, caramba, quer dizer, ele pensou, né? E se, ao invés de sete em sete anos, não fossem sete em sete semanas? E para o empreendedor digital, isso é muito importante, já que a gente trabalha de uma forma tão intensa que, na sétima semana, a gente pode descansar. Então, são seis semanas de trabalho, não que você vai trabalhar todo dia, inclusive, sábado ou domingo, pelo menos um dia, a gente precisa tirar off, senão fica um negócio também muito pesado. E essa ideia lá é seu, justamente, de evitar burnout, evitar o excesso de trabalho, que pode ser algo comum quando você não está prestando atenção no seu próprio corpo, organismo, energia. Então, daí surgiu essa ideia e hoje a gente está indo para a quinta viagem sabática, esse mês agora, no final do ano também a gente vai viajar para fora, para descansar um pouco. E é um marco no nosso calendário, não é algo que a gente pensa, ah, vamos tirar um pouquinho aqui, vamos tirar uma semana em novembro? Não, estar no calendário é meio que uma obrigação nossa ir para a viagem sabática, porque não só evita esse estresse acumulado, como também permite ao, vamos chamar de artista, e a gente que está produzindo conteúdo, a gente pode se definir como um artista muitas vezes, você tem uma visão diferente do mundo onde você está, é você se reconectar com você mais vezes, é você relembrar da sua essência, de você olhar para a natureza, que não há julgamento nenhum na natureza e pensar em novas ideias, novos negócios às vezes, e com isso você volta com a cabeça tão, é como se você tivesse tudo rabiscado no papel e tivesse uma borracha para pagar tudo e, cara, está aqui, começa do zero, do branco. Então, por isso que a gente está fazendo esse projeto de viagem sabática, sete em sete semanas. Cara, fenomenal, eu sou muito fã, porque, assim, você é um cara que eu já admirava antes, mas não te conhecia, e aí depois que eu te conheci, é aquele cara que você se apaixona, né? Porque você, além de ter uma humildade fodida, você é um cara que eu acho que tem uma coisa muito diferencial, que é disciplina de testar coisas, analisar e identificar padrões e trazer isso de uma maneira simples, tangível e prática para ser testado e realizado. E você faz com você, eu acho, a maior parte desses testes. E isso daí, do jeito que você explica, que pode parecer complexo para muita gente, você sai daqui e fala, cara, vou fazer isso amanhã, porque é muito simples o conceito e os benefícios são escancarados de fazer isso daí. E eu acho que quando você traz esse alimento do artista, a gente precisa trazer mais esse mindset também de que todos nós somos artistas e cada um tem a sua própria arte. Se você é engenheiro, você tem uma arte que é diferente do pintor, mas, no final, todas essas frentes demandam criatividade e demandam inovação. Para você fazer de maneira maestral algo na vida. Então, eu acho que ter esses intervalos aí para reconexão, como você falou, e trabalhar essa criança interior, esse artista, um novo olhar para as coisas, é uma maneira muito sábia de você sempre se manter no top do que você faz. Então, achei fenomenal. Vou pensar em como eu posso integrar isso na minha vida, que eu tento fazer isso meio que ongoing e aí eu tento trazer isso para o aspecto diário também, mas óbvio que não é a mesma desconexão, imersão que você pode fazer, mas é o que eu tento trazer, sei lá, quatro horas por dia, ter esse momento mais eu, mais introspectivo, mais sai barulho, deixa isso tudo do lado de fora, mais artista mesmo. E eu tenho visto aqui mesmo, a gente está em Trancoso agora, se preparando aí para a grande data do casamento que vai chegar já semana que vem. Valeu! E esses dias aqui, pô, muda muito a rotina, né? Estou conseguindo acordar às cinco todo dia, que é o horário que eu busco e tal. E, pô, ontem mesmo fui com um cachorrinho para o quadrado, que é um lugar aqui lindo, né? Que tem uma vista para a praia, espenhasques, embaixo da árvore e tal. E é impressionante, só em estar ali e se permitir conectar com ideias e sensações diferentes da loucura de abrir o laptop e já produzir, cara, vem insights incríveis. Então, eu estou num momento de reinvenção também, num momento de necessidade criativa. E é impressionante, eu fiz uma rotinazinha dessa três dias, já me deu insights, assim, que eu estava, sei lá, duas semanas, meio que patinando, não conseguindo fazer e aparece, né? Um inconsciente vai trabalhando ali esses estímulos com uma mente descansada, com vendo coisas novas, vendo coisas bonitas, simples. Você consegue chegar a locais aí dentro, né? Que a gente não acessa no dia a dia.